Olá galera, Fanny Cooper aqui é a Pace e bem-vindos a mais vídeos do meu canal. Hoje eu vim aqui pra cantar um cover pra vocês, eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem curtem, comentem, compartilhem o acusamento e não se esqueçam de ativar o sininho toda vez que eu passar um vídeo novo aqui pra vocês receberem. Vamo lá! Triste, Deus, eu tenho andado tão triste, sorriso em mim já não existi, preciso tanto começar E te contar o que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso, te deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu pude encontrar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa, Pai Quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei já pronto em te mudar Mas caí, me perdi E me afastei E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Triste, Deus, eu tenho andado tão triste, sorriso em mim já não existiu Preciso tanto começar E te contar O que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso, te deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu pude encontrar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa, Pai Quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei já pronto em te mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Tchau 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 Tchau